O senhor tem uma experiência muito grande em Santos. Quais são os principais desafios que o senhor já está enfrentando nesse um ano e sete meses de governo que o senhor está? Eu sempre coloco a desigualdade social como um grande desafio. Santos tem um índice de desenvolvimento humano igual ao de Portugal, mas nós temos áreas, como o Dito da Vila Gilda, nós temos os cortiços, nós temos áreas de invasão no morro e são áreas onde não há essa qualidade de vida. O grande desafio de Santos, como de toda a cidade, é levar a qualidade de vida para toda a cidade de Santos. Mas do ponto de vista pontual, Zaidan, a gente há muito tempo vem falando das enchentes da zona noroeste. A zona noroeste foi construída por uma questão de aterro, de áreas de mangue e normalmente a natureza pede de volta. Quando tem chuva, quando há o aumento da maré, é natural essas enchentes em áreas como a zona noroeste. Sempre tem sido um grande desafio. A gente agora está fazendo a estação elevatória da zona noroeste, a primeira, ali na divisa com São Vicente, vai atender os bairros de cartela, da areia branca, do rádio clube. Mas, quando enche, as pessoas perdem a casa, as pessoas perdem as suas roupas, perdem seus móveis. Mas o maior problema hoje é a perda de vidas. Então, hoje, a gente mantém o trabalho de macro-grenários na zona noroeste, avançando, mas hoje a grande preocupação são os morros, Zaidan. Em 2020, tivemos uma tragédia aqui em Santos, oito pessoas morreram, 25 pessoas morreram no Guarujá, duas em São Vicente. E o que a gente tem visto, mundo afora, é justamente essas tragédias por conta das mudanças climáticas. Nós vimos o que aconteceu em Petrópolis, uma coisa jamais vista, o que vem acontecendo em Recife, na própria cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro como um todo, na Bahia, enfim, as mudanças climáticas que causam os grandes incêndios ali em Paris, na França, em Portugal, as mudanças climáticas que têm causado grandes tragédias. E aqui, na nossa cidade, a grande preocupação é a vida, e justamente as obras no morro, obras de contenções tão necessárias. Mais de 60 mil pessoas moram em áreas de morro, e hoje a grande prioridade em termos de segurança urbana são as obras de contenção. Para isso, a Prefeitura vem investindo mais de 100 milhões de reais em obras de contenção, escadas hidráulicas, a qualidade da segurança no morro. Eu diria que, assim, a Zona Noroeste é uma das prioridades, porque enche as pessoas, perdem bens materiais. Mas é no morro o grande risco daquilo que a gente não tem como recuperar, que são as vidas das pessoas.